Olá, sou o professor Orlandino Lima, do Senai Ceará, da área de eletroeletrônica, e vou falar para vocês sobre o curso técnico de eletrotécnica. O aluno aprende no curso técnico de eletrotécnica disciplinas desde a gestão até a parte realmente técnica. Depois que ele aprende todos os fundamentos, aí realmente entra na parte tecnológica, como instalações prediais, industriais e a parte de potência em subestações e energia elétrica. O aluno de eletrotécnica, depois de seu aprendizado, ele pode atuar diretamente na indústria, na parte de manutenção em projetos, também na parte de energia e subestações elétricas. A média salarial do técnico de eletrotécnica atualmente gira em torno de R$ 2.500 a R$ 3.500, e isso é trabalhando diretamente na parte técnica. Caso ele assuma a função de gestão como uma supervisão, pode chegar em torno de até R$ 6.000, com certeza. Legenda Adriana Zanotto